Realeza é mágica, faz meu sonho ser tão real No ato de magia se abrem as cortinas e surge a campinha do carnaval Realeza é mágica, faz meu sonho ser tão real No ato de magia se abrem as cortinas e surge a campinha do carnaval Realeza é mágica, faz meu sonho ser tão real No ato de magia se abrem as cortinas e surge a campinha do carnaval Realeza é mágica, faz meu sonho ser tão real No ato de magia se abrem as cortinas e surge a campinha do carnaval No livro aberto um papiro, a vida volta num suspiro No oriente, bolas que somem, cortas que sobem O ocidente das trevas, páginas queimadas, crux escorraçada não me toque O imperador que dá cartola, tira a solução, tabuleiro vazio no chão Ei, rainha, bispo e peão, um cheque mate na revolução Debaixo do céu te dona, qualquer adulto fica infantil Num beijo, sapo encantado, tem que ter Até melim, sou a poeirinho em ós Quero coragem, amor, paixão, gigante ou anão Eis a questão Sou cavaleiro valente A pessoa e fada emergente Tiro o corpo, tira de um lado pro outro Flores do arco-íris a bailar Nossa bateria é um estouro Minha vila para sempre vou te amar Tiro o corpo, tira de um lado pro outro Flores do arco-íris a bailar Nossa bateria é um estouro Minha vila para sempre vou te amar No salão ou no teatro Mestre, escapista, contador Segredo assistido, não descifrado Truque que eu criei enquanto falo O M Que mágico é ganância Mas não sumiu com a fantasia Moeda, dado, cartas aparecem na rua A saga da ilusão continua E o poder de adivinhar Que o teu coração é vila, meu bem Não tem mistério, não O meu faz assim também Realeza é mágica Faz meu sonho ser tão real Num ato de magia Se abrem as rotinas E surge a campeã do carnaval Realeza é mágica Faz meu sonho ser tão real No ato de magia Se abrem as rotinas Se surge a campeã do carnaval No livro aberto, um papiro A vida volta num suspiro No oriente Bolas que somem Cortas que sobem O ocidente das trevas Paginas queimadas Bruxa escorraçada Não me toque O imperador que dá cartola Tira a solução Cabuleiro vazio no chão Ei, rainha Bispo e peão Um cheque mate Na revolução Debaixo do céu Tidona Qualquer adulto Fica infantil Num beijo Sapo encantado Tem que ter Até Merlin Sou a poeiril Em Oz Quero coragem Amor, paixão Gigante ou anão Eis a questão Sou o cavaleiro valente Abençoe fada emergente Tira o cubo Tira de um lado pro outro Flores do arco-íris A baila Nossa bateria é um estouro Minha vila para sempre Vou te amar Tira o cubo Tira de um lado pro outro Flores do arco-íris A baila Nossa bateria é um estouro Minha vila para sempre Vou te amar No salão ou no teatro Mestre, escatrista, contador Segredo assistido Não decifrado Truque que eu crie Enquanto falo O M Que mágico é ganância Mas não sumiu com a fantasia Moeda, dado, cartas Aparecem na rua A saga da ilusão continua E o poder de adivinhar Que o teu coração É vila, meu bem Não tem mistério, não O meu faz assim também Realeza é mágica Faz meu sonho ser tão real Num ato de magia Se abrem as cortinas E surge a campeã do carnaval Realeza é mágica Faz meu sonho ser tão real Num ato de magia Se abrem as cortinas E surge a campeã do carnaval